Música Salve, salve galera, estamos de volta com mais um vídeo aí Depois da zoeira que vocês viram no início do vídeo Eu aí rodando a volta com a minhoca gigante Então nós estamos aqui galera agora Para falar do pack de reboques que eu encontrei Na verdade é um pack, é um reboque só Que você pode configurar ele como reboque simples Duplo e triplo A esse drop deck Aqui Configurar, não vou colocar todas as rodas Ali não tá galera, porque senão vai demorar demais Tem roda pra caceta nesse trem Olha aí Dá pra você jogar com ele triplo Tá Duplo Duplo rodotrem Aqui e duplo bitrem Aqui ó E single Uma questão tá Eu testei ele Pelo menos aqui eu estou testando no mapa Brasil Total versão 11 Tá Que eu estou testando ele Não testei nos outros mapas não Esse aqui é meu perfil de teste de mod Tá E vocês podem estar testando aí em outros mapas aí Comenta nos Deixa nos comentários aí se funcionou no EA No RBR, no RBR, no Dourado e por aí vai Então aqui ó É Ele tem Quando você baixar ele vai vir dois arquivos Tá Um arquivo é o reboque e o outro arquivo é as rodas Vou só Configurar aqui ó Só pra vocês darem uma olhada Ele tem um pack de rodas dele Próprio Tá Então você tem que estar ativando essas rodas aí Ok aí ó Pra fazer Pra ficar legal aí o O pack Tá vendo E você tem que estar colocando também o cubo E as porcas Tá vendo aí Ele tem também opcional que dá grade Que eu vi aqui que dá pra colocar Tá Aqui atrás dá pra colocar a placa né De rodotrem Ou veículo longo E você pode estar configurando ele aí Ele é pintável também Tá Eu curti jogar ele no bitrem Por que que eu curti jogar no bitrem No duplo Melhor dizendo No reboque duplo Aqui no rodotrem Ou no bitrem Pelo seguinte É nessa composição aqui ó Com três reboques né Fez de triplo assim Pelo menos Pelo menos aqui no mapa Brasil Total Todas as empresas que eu fui Eu fui em quatro empresas Eu não consegui carregar tá A hora que eu cheguei na empresa lá O reboque ficou na vaga Mas porém não teve lugar que for o caminhão E teve uma outra empresa que eu fui Que tinha uns caixotes lá no lugar de carregar E nem deu Aí É Eu preferi configurar ele ali no reboque duplo Tá Pra mim testar e foi de boa Aí vocês falam aí Comentem aí Deixem nos comentários aí O que que vocês conseguiram ver de teste Pra quem for baixar o mod É isso aí Eu deixei outra coisa que eu vou mostrar aqui É que ele tem as cargas próprias Tá galera Tem muita carga pra ele ó Tô aqui no mercado de frete Eu deixei uma ali no jeito Pra mim já carregar pra vocês verem Olha aí ó Isso aqui é tudo carga pra esse reboque Praticamente quase todas as empresas Pelo menos aqui no Brasil Total Eu não testei em outro mapa tá Aí a galera que for testar aí Deixa nos comentários aí Quem testou no mapa é A Quem testou no Eldorado E nos outros mapas que tem aí Beleza Eu só tô testando aqui no Brasil Total Porque como eu disse Esse aqui é meu perfil de testes tá É Dá um dirigir aqui A gente já tá aqui numa empresa Dá enter aqui pra gente escolher a carga Aqui ó Container Olha lá Na mesma vaga ali ó Quando eu cheguei pra carregar No reboque triplo Aquelas duas pontinhas lá Que são a marca pra você colocar o caminhão Tava lá do outro lado da grade Então vamos ali pra vocês verem Vamos ver se ele tem a Se vai aparecer o container né Em cima do reboque aqui Mas eu acho que aparece sim Esse Mercedes também vai tá na descrição do vídeo aí Só skin que não tá galera Aí ó Aqui já deu certinho Aí que top ó Ó que show mano Muito top hein Ele no reboque triplo A hora que eu vim carregar aqui Aquela grade lá Não deixou eu passar com o caminhão Tá ligado aí Não rolou Então é isso aí galera Espero que vocês tenham curtido mais um mod Daqui a pouco eu vou estar trazendo um outro vídeo Com um outro reboque próprio Uma outra prancha aí Gringa também tá Mas é top Eu vou testar ela primeiro Pra ver se as cargas estão funcionando certinho E eu trago aí pra vocês estarem conferindo Rise Gaming valeu Fui E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí